Tirar serviço não é fácil, e quando existe alteração no serviço, é pior ainda. Você já deu alteração no seu serviço? Eu já dei alteração em dois serviços e, meu amigo, eu sofri muito, mas hoje não vamos falar da minha alteração, vamos falar aqui da alteração lá no quartel Contos de Melico, aquele reactzão que vocês gostam. Então, vamos reagir aqui à alteração no primeiro serviço de recruta. Recruta a imagem do cão, e você já sabe, né? Então, vamos para o react aqui e play! Grupamento sentido? Grupamento de chassado? Atenção para leitura de ditamento, escala de serviço de manhã, plantão da bateria, primo do Enzo, harmonização facial e rei caveira. Pronto. Primo do Enzo, harmonização facial, é muito feio, e o rei caveira, é isso. Rei caveira, então não se fala. Pronto. Cabo de dia, cabo James, sargento de dia, sargento Matias, adjunto oficial de dia, sargento Woods e oficial de dia, tenente Rocha. Alguma dúvida, senhores? Não, senhor, sargento. Uba, me safei da escala de serviço. Ok, então, senhores. Ô, guerreirinha aí que não está de serviço amanhã, já sabe, né? Não, senhor, sargento. Sei não. Se não está de serviço, serra com subtenente, faxina até o talo, tem que lavar a barraca. Sim, senhor. Se safou. Matias, a tropa está com você. Faxinão, guerreiro. Brasil, sargento. Grupa, minha atenção. Pessoalzinho que está de serviço amanhã. Como amanhã é o primeiro serviço de vocês, recomendações. Sim, senhor, sargento. Puta que pai, o primeiro serviço é hoje. Senhores, amanhã eu quero cutum bem engraxado, farda bem passada, barba bem feita e cinto suspensório regulado. Certo, senhores? Sim, senhor, sargento. Muito cuidado na parada diária porque o tenente Rocha não deixa passar nada. Se ele ver alguma alteração, ele vai anotar vocês. E vocês vão ficar fazendo faxina aí no final de semana. Entendido, senhores? Sim, senhor, sargento. E o mais importante, senhores, no serviço... No primeiro dia, eu esqueci meu cartão de cabelo. Tem um negócio, um papelzinho que você tem que assinar, tá ligado? Quem já foi militar e sabe. É um cartão lá que você tem que mostrar. Aqui, o cabelo está em dia, está na régua aqui. Pau, atualizado. Tenente é chato, filho. Deixa eu ver se o cabelo está na régua, guerreiro. Tem que estar na régua, filho. No serviço de amanhã, eu não quero alteração. Certo, senhores? Sim, senhor, sargento. Ok, então, senhores. Grupamento, senhor. Grupamento, sentido? Grupamento, escassado. Grupamento, sentido? Fora de forma. Fora de forma. Mas! Mas! Ah, o Guilherme é muito bom, né, Mariano? Olha só. Grupamento, sentido? Padrão, padrão. Grupamento, sentido. Ordem, aparada. Retirar cobertura. Retirar cobertura. Documentação à mão. Muito bom, hein, guerreiro? Muito bom. Cotuno bem engraxado. Farda bem passada. Cinto suspensório ajustado. E barba bem feita. Muito bom. Ô, Hudson. Boa apresentação para os guerreiros aqui. No quartel de vocês não precisava tirar o gorro, não? No meu quartel, precisava tirar o gorro, né? Era tipo, ó, gorro na mão. Documentação aqui na mão também. Cartão de cabelo. Fuzil aqui, ó. Posição de manejo. E fé, tá ligado? Tinha que tirar o gorro. Se tivesse cabeludo igual eu tô, era barro, enfim. Tô ligado que aqui é uma sátira e tudo mais. Só quero, só curiosidade mesmo pra saber. De vocês, tirava o gorro ou não na parada diária? Nome e número, guerreiro. 01, senhor. Primo do Enzo. Primo do Enzo. Muito bom, hein, guerreiro. Ó, Sutachi, tudo diferentezinho. Tá ficando profissional, hein, Guilherme? Nome e número. Utsu, com Sutachizinho. 02, senhor. Harmonização social. É infacial no nome. Pô, muito padrão. Esqueça. Muito padrão. Alterou, alterada. Couturno sujo. Farda mal passada. Cinto suspensório desregulado. E a barba tá mal feita. Hudson, anote esse guerreiro aqui pra mim. Toma, ele é anotado. Nome e número, guerreiro. 04, Reikaveira. Brasil. A Reikaveira já vai ganhar o dele. Porra, Rigo. Senhores, a gente fala, fala, mas parece que tem guerreiro que não escuta. O serviço é pra ser tirado com seriedade, senhores. O serviço começa um dia antes, é no engraxar o coturno, passar a farda, regular o cinto suspensório. Isso é pra... Eu nunca passei a farda pra nenhum serviço. Minha farda não ficava mulamba. Essa farda aqui, ó. Hipstopizada, tá? Hipstop é o aço. Não precisa passar não, que ela já fica passadinha. Ela já fica passadinha. Mas tem um detalhe. Quando era a farda do sub, da sub, né? Ela, porra, ficava escaralhada. Mas eu deixava ela sempre esticada, tá ligado? No armário. Então, eu não ficava amassada, não. Então, eu tinha duas. Uma pra serviço. E uma pras missões que tinha. O serviço, eu tinha lá uma fardinha. Eu deixava ela bizurada sempre. Porque eu não precisava ficar passando farda. Eu nunca passei farda na vida. Aí, depois que eu comprei a Hipstop, então, esquece. Aí, eu usava a da sub pro dia-a-dia. E a Hipstop só pro serviço. Mas parece que tem gente que não entende. E é por isso, senhores, que eu tive que anotar o guerreirinho ali. Vai passar o final de semana aí fazendo pastina pra largar o serviço ontem. Pega a FTD, receba. Agora, senhores, atenção pra recomendações de serviço. Eu não quero brincadeirinhas no serviço. Eu não quero ninguém desatento no quarto de hora. O serviço é sério, senhores. O serviço é sério. E por fim, senhores, como é o primeiro serviço de vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem ao cabo de dia ou ao sargento de dia, que eles estão aqui pra sanar a dúvida de vocês. Padrão. Alguma dúvida, senhores? Não, senhor. Não, senhor. Ok, então, senhores. Um ótimo serviço a todos. E lembrando que o serviço revigora a alma e fortalece o combatante. Porra, revigora? Grupo para menos sentido. Grupo para menos cansado. Grupo para menos sentido. Fora de forma. Senhores, o que eu falei ontem? Matias, nada. Muito cuidado com o fardamento, que o Tenente Rocha não deixa passar nada. E o que acontece? O Bizonho do 03 é lançado no primeiro serviço. Pelo amor de Deus, hein, guerreiro? Pelo amor de Deus. Já ganhou sua FTD, guerreiro. Senhores, vou passar as recomendações de serviço pra vocês aqui. O serviço de plantão é o seguinte. Tem que tomar conta do alojamento e atender o telefone aqui do pátio, caso o telefone toque. Certo, senhores? Pô, plantãozinho, felpa. Nem guarda ainda de fuzil, porra. Não quero recrutar nenhum. Felpa, 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 felpa. Isso aqui é o treinamento, né, pra guarda. O treinamento pra guarda. Agora que eu vi, lembrei que existe dois tipos de serviço. O primeiro serviço é o treinamento ali, é o serviço dos alojamentos. E depois que vai pra guarda, que eles não estão na guarda ainda, né. Estão fazendo ali o teste pra ir pra guarda. Tem um dentro do alojamento. Sim, senhor, sargento. O recruta que não estiver na hora tem que estar fazendo faxina ou assistindo instrução. E outra coisa, senhores. Telefone interno da bateria tocou, atende, nome, número, o senhor gostaria de falar com quem? Entendido, senhores? Sim, senhor, sargento. Padrão. Por que, então, senhores? Qualquer dúvida, é só acionar o Cabo James ou mencionar. Provavelmente estarei na sala de dia ou no Furriel. Eu não tinha telefone no nosso alojamento, mas no nosso alojamento eu também servi onde era a bateria, né. Eu servia em artilharia, eles também são artilheiros, mas não tinha telefone não no nosso alojamento. Então, quando tinha serviço de plantão, assim, não tinha telefone, não tinha nada. Eu só tinha que ficar lá, porra, tomando conta ali dos armários, entendeu? Esperando o rondante passar e fazendo faxina. Era basicamente isso aí, o serviço mesmo das baterias. Pelo menos na bateria de recruta foi assim. Eu não sei como que era na bateria dos antigos. Eu não trocava ideia com os antigos? Lembrando aí, senhores, o uso do celular é proibido durante o serviço. Certo, senhores? Certo. Agora, senhores, vou liberar vocês pra irem no alojamento colocar a farda de ralo, tirar a farda de parada de área e voltar pra tirar o serviço. Tomem aqui a chave. Saiu do alojamento, trancou o alojamento, me devolveu a chave. Padrão. Ok, então, senhores. Podem ir lá. Dez minutos depois. Minutos depois, né? Permissão, sargento, permissão. Fez alguma merda que visõe. O que é que foi, ô sargento? É que roubaram meu celular lá no alojamento. Ah, meu Deus. Todo ano isso. Todo ano isso. A primeira coisa que é roubar é dar um celular, pô. O guerreiro do meu ano... Deixa eu botar minha tela grande aqui. O guerreiro do meu ano perdeu o celular dele com, sei lá, 10 horas de exército. 10 horas de exército. Pô, nas primeiras 10 horas que ele entrou no exército, roubaram o celular dele, pô. Mano, sempre tem a sementinha, a sementola do mal, mano. Sempre tem a sementola do mal ali, ó. No meio da rapaziada. Sempre, sempre tem. Até hoje. Ninguém sabe quem roubou o celular do guerreiro. Roubou, pô. Roubaram o celular do guerreiro. E olha só, acontece. Acontece. Por isso que tem o serviço aí dentro do alojamento, tá? Porque vagabundo rouba o celular, uma carteira. Querem saber, tá? Sempre tem esse... Ah, mas tô dentro do quartel. Só tem militar aqui. Vai achando, vagabundo é vagabundo em qualquer lugar que tá, fi. Dentro da polícia, dentro da milícia, dentro da favela. Vagabundo é vagabundo em qualquer lugar, tá? Não interessa não. No hospital, vagabundo é vagabundo. E acontece aí mesmo, ó. Roubaram o celular, pô. Padrão, todo ano acontece. Todos os anos, literalmente. Todo ano, isso. É igual morrer gente, fi. Todo ano acontece. É isso, tropa. Esse foi o Contos de Milico, alteração no primeiro serviço. Normal, o guerreiro perdeu o celular. Aquelas coisas todas. Passaram o celular dele. Então, fiquem atentos. Gostou desse vídeo? Gosta de R. Contos de Milico? Deixa o likezão aqui embaixo. O likezão aqui embaixo. Pra gente continuar trazendo esse conteúdo pra você, tá bom? Tamo junto. Vejo você amanhã num vídeo novo aqui no canal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.